Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou por ir porque hoje tem SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar uma pergunta para aparecer aqui no vídeo? É muito fácil, os links estão aqui embaixo nos comentários fixados e na descrição. Um manda para o meu Instagram e outro manda aqui para a comunidade do canal. Tem um post lá fixo para os dois, é só deixar a sua pergunta para ela aparecer aqui no vídeo e ser respondida por mim. Então vamos lá responder essas perguntas, cada pergunta é engraçada, essas perguntas perguntosas de vocês. Vamos lá, espero que vocês se divertam com esse vídeo aí. Produzido pela Black & Decker e dirigido por você e sua família. Para quem já é mais antigo, já sabe que a tradição é começar com a pergunta que tem mais like, porque é a pergunta que vocês acham que tiveram mais engajamento, mais gostaram. E ela é do Eduardo Rocha Freitas, dizendo o seguinte aqui. Muitos dizem que o Luffy terá a quinta marcha agora em um ano, outros falam que pode ser o seu despertar da akumanomi. E se não for nenhuma dessas coisas, o que poderia acontecer com o Luffy que poderia ajudar na vitória dos chapéus de palha? Eu acredito muito numa união de poderes, quem sabe a própria marinha intervindo com a sword, perfeito? Ou a grande frota chegando, ou não, nem precisa ser a grande frota. Talvez os piratas do Barba Branca, os remanescentes do Barba Branca chegando para ajudar o Luffy. Então tem outras possibilidades, além de um poder próprio do Luffy, como o despertar e a sua quinta marcha. O despertar eu até achei que viria ali em Holy Cake, porque apareceu com o Doflamingo, foi aquele prenúncio. Opa, então já vai vir aquela sequência para o Luffy usando, mas ele acabou usando o Haki de visão futura. Agora ele está treinando o seu novo Haki. Pode ser que tenhamos uma nova forma na quarta marcha, ainda quem sabe o Tiger Man, que combina com essa coisa de dragão. Isso seria muito perfeito, é um Tiger Man do Luffy. Quem sabe com esse Haki avançado sendo utilizado de uma outra forma, seria muito interessante e curioso. Então pode ser isso, talvez uma nova forma ainda da quarta marcha. Acho que a quinta marcha e o despertar devem ficar aí para os arcos finais de toda a série. Augusto César mandou uma aqui sobre os comandantes do Barba Branca e a possibilidade deles aparecerem. E o Anny vai em direção com a primeira pergunta aqui e a dúvida é o seguinte. Eu gostaria de saber, acredito que muita gente também quer, mas se existe a possibilidade do Zoro desafiar o Vista nesse pós-guerra de Onigashima para dar mais um passo, deixar ele mais próximo e se tornar o maior espadachim do mundo. A gente sabe que o Vista teve aquele embate ali com o Mihawk e ele trocou umas espadas até de forma interessante. Eles se juraram se trombar no futuro. Inclusive eu fiz até uma teoria muito legal sobre o Vista talvez ter entrado para o bando do Barba Negra. Seria muito interessante isso, tá? Mas é difícil ocorrer. Obviamente quem sabe ele ainda está sendo fiel à tripulação do Barba Branca com o Marco coordenando as coisas meio que aposentados. Pode ser uma luta muito interessante. O problema é o contexto de como essa luta pode acontecer. Se ele está com os piratas do Barba Branca, eles são aliados do Luffy nesse momento. Tem toda aquela coisa que o Marco sempre vai lembrar do Barba Branca pedindo para ele cuidar do Luffy e tal. Então eles são aliados do Luffy nesse ponto. Para acontecer esse confronto eu acredito que o Vista tenha que ser desmembrado. Tenha que sair fora do bando e não fazer parte dele. Porque ele ajudar a Yonigashima, ajudar a derrubar a Cardo e depois ele fazer um duelo com o Zoro soa um tanto quanto estranho. Não, é impossível porque a gente sabe que pode ser um duelo de gentlemen, né? Eles vão fazer aquele duelo ali e não precisa ser até a morte, apenas uma batida de espada. Mas é uma coisa muito legal. Eu gostaria de ver e colocaria o Zoro sim, mas próximo do seu caminho. Porque o Vista é um espadachim muito poderoso. Vendo aí como ele bateu espadas com Mihawk. Não suou nem um pouco, mas Mihawk também não forçou muita coisa. E se prometeram se pegar no futuro. Eu gosto disso, tomara que aconteça. O Lucas Legalzão perguntou qual foi o mangá mais difícil da minha coleção de conseguir. E se ainda estou progredindo para se tornar o dono da maior coleção de mangás do Brasil e do mundo. Olha só que pergunta, hein? Eu ainda acho que eu tenho a maior coleção de mangás do Brasil, tá? Eu acho, não sei se já me passaram ou não. Por quê? Eu esbarrei em um ponto que grandes colecionadores sempre esbarram. Já vi gente com duas mil, com três mil. Mas sempre para ali e fica meio... E eu parei nesse mesmo ponto. Eu não continuo hoje com esse projeto megalomangático, né? Era megalomaníaco, né? Cresceu o maior do Brasil. Por quê? Espaço, galera. Falta espaço, tá? Eu tenho, né? Quatro mil volumes. E basicamente ocupo um cômodo inteiro da minha casa. E eu acabei tendo que colocar algumas coisas em caixas. E eu cuido muito da minha coleção. E eu colocar em caixas é complicado. Porque tem jeito, você pode colocar naftalina e tal. Sempre vai criar um mofo, mesmo que tá com plástico. Vai amarelar. Então é aquela coisa. Eu vou comprar pra me deixar estragando. Eu dei aquela parada. Eu não tenho mais espaço. Inclusive, tô até pensando em vender uma parte da minha coleção. Porque eu desapeguei total quando eu esbarrei nisso. Acho difícil eu ser o maior do mundo. Tem gente com muito, muito mais coisa na sua coleção. Só um adendo. Quando eu falo que a maior coleção de mangás do Brasil são somente volumes nacionais, tá? Tem gente aí com 8 mil, 10 mil. Mas aí pega tanto HQs como mangás internacionais de outras línguas. A minha são só... Explica só pra vocês terem uma ideia. Os mangás lançados de 2000, que foi quando iniciou mesmo a era dos mangás com Dragon Ball. De 2000 até 2015 eu tenho todas as coleções completas lançadas. Então é muita coisa. O mangá mais difícil da minha coleção, certamente, eu acho que é o mangá mais difícil de conseguir no Brasil hoje, se você for buscar avulso, foi Akira da Globo volume 33. É um absurdo de conseguir isso. É impossível. Se você tem Akira da Globo volume 33, você pode vender ele e dar a coleção de brinde. Porque é impossível de achar. Óbvio que se você dá uma fuçada, você sempre acha no sebo. Mas com uma qualidade boa, aquela qualidade mint. Eu sempre gosto de pegar os mangás com uma qualidade excelente, com um bom cuidado. Então foi, acho que, o mais difícil de todos de conseguir. Sem dúvidas nenhuma. Tem outras coleções também bem difíceis de conseguir. Que a gente um dia podia bater um papo sobre isso, descompromissado. Um vídeo diferente pra gente falar quais foram as coleções, vida de colecionador e tudo mais. Que pra quem não sabe foi como iniciou o canal. Eu falava da minha coleção. Mais ou menos isso. Se você deixar, eu fico aqui falando o dia inteiro de sair, tá bom? Vou pegar uma pergunta aqui do Instagram. Do Timorese. Na verdade, é uma pergunta que eu recebo muito. Mas muito. Como o Charlotte Oven conseguiu usar seus poderes de fruta no mar? Eu estou fazendo um vídeo do Oven, do Alkidi. A comparação. Porque o Alkidi, a fruta dele é diferente da do Oven. Uma esquenta e outra esfria. Porque a fruta do Alkidi é a fruta do frio e não a fruta do gelo. Como ele consegue fazer? O Alkidi conseguiu fazer. É só lembrar lá do seu Ice Age. Quando ele controla o Luffy, a Robin, ele coloca os dedinhos na água ali e congela o mar. Por quê? Porque eles são, até certo ponto, resistentes. A água, ela não anula poderes. Perfeito? Ela não anula poderes de Akonomi. Ela enfraquece o usuário. Assim como as Kairoseki. Vocês viram, por exemplo, Luffy resistindo às algemas. Ganhando uma certa resistência. Óbvio que não era 100% daquelas algemas. Mas ele ganhou uma resistência. Contra a algema. Vocês viram o Doflamingo preso. O tanto de corrente que tiveram que colocar nele. Big Mon, por exemplo, também desmaiado. O tanto de corrente de Kairoseki que tiveram que colocar pra conseguir enfraquecer. Então a corrente e o mar, na verdade, enfraquece o usuário. Somente as pontas do dedo. É completamente aguentável pra qualquer um deles. Então os poderes funcionam normalmente na água. Perfeito? Visto a Okji que usa o seu Ice Age. Demorou uma semana pra descongelar no mar. Segundo a informação que ele mesmo passou. Então é isso. Não interfere em nada. Tá bom, galera? Ele pode colocar ali e ferver. E é um poder absurdo. Se você for pensar no mar, em alto mar. Ou num lugar muito fechado ali. Ele consegue queimar navios. Afundar navios muito facilmente. Destruir frotas inteiras. É um poder completamente absurdo. E eu sei que vocês agora levantaram uma outra pergunta que não foi feita aqui na SBS. Eu já vou complementar. Olha, ganhando resistência de Kairoseki, o usuário pode nadar? Não, não pode. Tá bom? Não pode. Não existe essa possibilidade. É uma certa resistência que ele pode lutar. Mas ele nunca vai conseguir treinar o seu corpo pra passar essa coisa de não conseguir nadar por ser um usuário. Tá bom? O Everton Silva mandou uma interessante aqui. Seu barba negra é despertar as suas Akuma no Mi. E ele despertará as duas simultaneamente ou individualmente. Ou seja, despertar vem do usuário evoluir sua Akuma no Mi. Ou sua evolução como um todo. É difícil responder essa pergunta. Porque a gente não sabe nem se ele conseguiu roubar a fruta desperta. Quem sabe ele já pegou a fruta desperta do Barba Branca. Perfeito? A gente não sabe como foi o processo dele pegar. Se ele pegou a fruta e comeu ela e iniciou tudo do zero. Ele reiniciou a fruta? Ou ele já pegou a fruta em um modo avançado? Essa é uma questão que se deve levantar antes de colocarmos isso. Eu acho que a Yambi obviamente vai ser despertada. O Barba Negra vai aprender a usar Haki. Que ele ainda não sabia. Todos, né? A gente não viu ainda nem o Haki do Conquistador. Mas certamente ele tem. É, mas aqui... Vamos colocar que a fruta foi resetada. Ele comeu a Gura Gura. A fruta resetou do zero. Apesar que ele usou aquele... Porque eu falei que era o despertar da Gura Gura, né? Que ele crava os dedos no ar e faz um terremoto avançado. Mas vamos colocar aqui que a fruta resetou. Eu acho que as frutas teriam que ser despertas individualmente. Ele teria que aperfeiçoar o uso da Yami e aperfeiçoar o uso da Gura. Eu acho que evoluindo uma ele não consegue trazer outra. Porque o despertar nada mais é do que o domínio completo. 100% do fruto. Pega por exemplo o Luffy. Quando ele comeu a fruta. Seu cabeça caiu no chão. Ele não conseguia controlar nem o seu corpo. Porque ele virou de borracha. E com o passar do tempo. Todos os seus gears. Eu fiz até um vídeo legal sobre o caminho para o despertar do Luffy. Tudo que ele vem fazendo já é uma forma de despertar. Todas as marchas. Como ele controla o seu corpo. A gente viu no último capítulo. Ele virando Baldman. Só soprando muito rápido. Não tendo todo aquele processo demorado que ele tem que fazer. Então tudo é um caminho para o despertar. No caso do Barba Negra. Caso resetassem teria que ser individualmente também para controlar. Mas na minha percepção. Eu acho que ele acabou pegando esse fruto do jeito que estava lá no Barba Branca. Tá? Desperto. Com todo o conhecimento que ele tem. A gente não sabe o que ele pode assimilar desse fruto. Porque ele já conseguiu usar a Gura Gura. Apesar que ele fugiu lá do Shanks. Porque ainda não estava na hora de lutar. Possivelmente porque ele precisava se acostumar com os poderes. Conhecer de fato o que essa fruta pode fazer. Mas talvez tudo já esteja fácil para ele naquele ponto. É apenas fazer uso das habilidades. E descobrir o que a Gura Gura pode vir a fazer. É um ponto interessante né? E bem confuso na verdade. Barba Negra é confuso. Fala a verdade galera. Quantas teorias vocês não criam ou escutam sobre como ele comeu duas frutas? Quantas? É difícil né? Ela é legal. Eu gosto. Michelle Stephanie mandou uma aqui. Talvez o tão esperado capítulo 1000. Que a gente pode até fazer um vídeo depois. Sobre o que vai acontecer no capítulo 1000. Mas quem sabe o capítulo 1000 seja a chegada da grande frota em meia guerra. E talvez nesse momento Luffy seja reconhecido pelos Yonkons como um pirata a sua altura. Este seria o acontecimento marcante. Que a grande frota pode estar envolvida. E vai marcar seu nome na história. Olha o capítulo 1000 pode acontecer da grande frota chegar. Apesar que eu ainda acho que a grande frota vai fazer algum movimento a parte do Luffy. Para gravar o seu nome na história. Não acredito que seja nesse ponto em um ano. Porque a gente tem a guerra final que vai acontecer. Não sei que se estenda. Eu sempre falo nisso né? Que a guerra pode se estender após o ano. Ela não termina. Quem sabe os Yonkons recuem. Porque tem toda aquela lenda do Oda dizendo que surgiria uma lenda espreita ligada a barba branca. E seria o maior inimigo do Luffy. A gente sempre assimilou que seja uma pessoa. Mas não pode ser a aliança dos Rocks o maior inimigo. O inimigo é espreita. É o maior inimigo que o Luffy vai enfrentar. Faz todo sentido. São piratas fortes. Os dois mais... Dois dos quatro mais fortes se unindo. Para formar a maior ameaça de todos os mares. Então essa ameaça espreita de repente não seja um personagem novo. E sim a própria formação dos Rocks. Quanto a isso aparecer no capítulo 1000 faz todo o sentido. Porém eu não acho que o Oda gastaria a frota agora nesse ponto. Porque a gente já tem coisas para acontecer aí possivelmente para a guerra final. A não ser que ele consiga isolar barba negra, marinha. Enfim, resolver essas coisas separadamente sem a grande frota. Quanto a segunda parte deles reconhecerem Luffy como um pirata a sua altura por conta da grande frota. Eu acredito que não. Eu acho que é uma coisa mais individual. A gente viu no confronto do Kaido com Luffy. Que ele deu aquela paulada no Lufão. E ele tirou um sal. Falou quem vai ser rei aqui garoto né. Pô, quem é você que chega na minha terra falando que vai ser rei dos piratas. E aí? O Luffy tem que derrotar algum deles individualmente. Tem que acontecer isso em algum ponto para ele se firmar mesmo como um dos piratas mais poderosos. E aí entra esse grande problema de talvez a grande guerra se estender até o final da trama. Porque ainda não seja talvez o momento do Luffy ficar tão poderoso assim. E superar um dos nyoncos. Como o Oda vai criar isso? É o grande mistério. O Teus Panda mandou uma aqui. Na verdade tem muitas perguntas dessas. Eu vou pegar o Teus Panda aqui porque é interessante. Mas engloba outras perguntas parecidas. Ele está falando aqui sobre, por exemplo, os Gears do Luffy. Que podem gastar a sua vida por exigir demais do seu corpo. E aí ele estava pensando e ligou isso a possível doença do Roger. Ou talvez a do próprio Barba Branca. De quem sabe essas doenças serem por exigir demais do seu corpo. E eles acabaram pegando essas doenças. Eu acho que não galera. Já vi teorias do Barba Branca que é por conta das vibrações do terremoto. Aquilo causou danos internos no Barba Branca. Está bem explícito qual que é a doença do Barba Branca. Aquela bandana sem cabelo. Enfim, fica um pouco explícito qual que é a doença do Barba Branca. Do Roger já é um pouco diferente. Mas a gente tem várias doenças. A gente tem a doença da Floresta Verde lá. Que o York pegou. O Capitão Rumbar, Capitão do Brook. Uma doença misteriosa que vinha de árvores. Tem outras doenças. Eu não acho que seja. Porque a gente tem o Garp lá. Está bem. Tem o Sengoku. Tem um monte de personagens fortes e velhos. Própria Big Mom. Que não tem essa coisa de doença. Eu acho que as doenças que o Oda colocou. Foi uma forma para mostrar que realmente isso acontecia com os piratas. Que eles morriam de doenças. Que a medicina não era avançada ao ponto de conseguir curar eles. Com exceção da doença de Roger que deve ter alguma coisa por trás sim. De como ele conseguiu isso. Mas não acredito que seja por conta deles serem fortes. Por uso excessivo de frutos. Enfim, deve ter uma explicação melhor do que isso. Porque você ser forte quer dizer que você vai ficar doente. É um pouco estranho. A gente tem um monte de personagem vovô e poderoso ainda. Dando um pau nos jovens dos mares de One Piece. Vou pegar uma do Insta aqui. O Luc Mulos perguntou que desde o começo do canal. Eu disse que eu criei ele para fazer amigos. E pergunte se esse objetivo foi cumprido. Se eu estou satisfeito com o rumo que as coisas tomaram em relação ao canal. Realmente isso é uma grande verdade. Para quem não sabe eu criei o canal para me fazer amigos. Eu não esperava estar vivendo do canal hoje. Eu criei bons amigos. Criei bons vínculos. Mas com essa pandemia, acredito que muitos de vocês devem estar assim. Você fica um pouco saturado. Porque todo dia é o mesmo dia. Você chegava na sexta-feira. Você falava, beleza amanhã é um final de semana. Vou descansar, vou sair, vou fazer alguma coisa. Mas não. Você chega no sábado é igual a segunda. Você chega no domingo é igual a quinta. Todos os dias são iguais. Isso afeta um pouco a gente. Eu confesso que eu fiz amigos sim. Consegui bons colegas. Grande parte de vocês que me assistem eu considero amigos. Simplesmente por estarem aqui trocando uma ideia. Mandando essas mensagens. Que eu queria muito ler todas. Muito, muito mesmo. E me dói quando eu tenho que escolher mensagens. Eu não gosto disso. Por isso que eu pego completamente aleatório aqui. Eu acho que sim. Foi um dos objetivos que eu consegui. Mas eu ainda quero mais. Eu quero fazer mais amigos. Quero encontrar. Vamos na liberdade. Vamos lá tomar um lamen. É isso que eu quero. Vamos bater um papo numa live. Vamos jogar. Fazer um grupo. Jogar. É isso que eu... Meu intuito do canal sempre foi esse. Óbvio que hoje eu vivo do canal. E eu preciso fazer conteúdo. Para gerar renda. Para me sobreviver. Para me pagar minhas contas. Mas isso para mim é o segundo plano. Porque no dia que eu fizer isso aqui. Somente por dinheiro. Eu paro de trabalhar. Já fiz isso muito. Tá galera? De fazer as coisas simplesmente por dinheiro. Hoje eu faço porque eu gosto. É bem diferente. Quando você faz uma coisa que você gosta. Você não trabalha nenhum dia. Você se diverte. E hoje é isso que eu faço. Tento fazer novos amigos. Tento ser legal com todo mundo. Independente de quem seja. Se você não gosta do meu conteúdo. Pô. Por que você não gosta? Vamos conversar. Vamos trocar ideia. Manda mensagem. Vamos bater um papo. Ou você gosta. Quer conversar comigo. Eu vou tentar te dar atenção. Mesmo não conseguindo dar atenção. Para todos vocês. Eu sei. Às vezes vocês mandam mensagem. Que é bater um papo. E é complicado. É muita mensagem que eu recebo. Mas acho que. Objetivo cumprido. Estou no caminho certo. Fazendo bons amigos. Porque eu vejo isso. Com vocês assistindo aqui os vídeos. Interagindo comigo. E mandando mensagens. E agradecendo. E é recíproco. Tá vendo? Do mesmo jeito que vocês me agradecem. Eu agradeço vocês. Por tudo que vocês fazem. Aqui pelo canal. Tá bom? O Sanky Play mandou uma interessante aqui. Sobre Shanks. Eu adoro o Shanks. É um personagem. Toda semana eu falo com o meu personagem favorito. Eu me mudo, né? Mas o Shanks é meu personagem favorito. Ele perguntou aqui. O Shanks tem seu território como qualquer Yonko. Então se ele guarda a entrada ou caminho para Left Tail. Ele poderia estar no seu próprio território. E poderia ser uma ilha habitada. Onde o Shanks espera. Para quem vai alcançar. A última ilha da Grand Line. Eu acredito que ele tem grande parte de territórios. Sim. E o Baph. Seja um dos territórios do Ruivo. Mas eu acho que ele tem como base. A própria Road Star. A última ilha que o Log Pouze aponta. Eu acho que ele pode ter se estabelecido ali. Ele tem poder para chegar lá. Ele poderia ter chegado lá. E se estabelecido. Esperando ali o último navegante. A cruzar todos os males do mar. Para então alcançar a última ilha da Grand Line. Então eu acho que Road Star deve ser sim. Uma ilha do seu território. Eu não acho que seja habitada. Eu acho que é um lugar que ele fica ali. Para fazer festas. Chega que você é festeiro, né? Ele gosta, né? Mesmo na quarentena ele está tocando a balada lá. O Jô Soares. Cara, o Jô Soares. Grande honra receber o Jô Soares aqui. Um beijo do gordo. Qual a diferença de força do Akainu e o Alkidi atualmente? Já que eles passaram 10 dias lutando. E sabemos que o jeito mais fácil de ficar forte é lutando e treinando. Além disso, logo após esses eventos se passaram 2 anos. Que seria o Timeskip. Agora eles aparentam estar mais poderosos do que quando eles estavam lutando lá em Marineford. Qual o nível de força deles comparados aos atuais? Yonkos. Que pergunta difícil e interessante. Eu já fiz um vídeo sobre rankings de poder. E eu sempre coloquei os almirantes como... Imagine que os imperadores são nível 1 de força. Topo, tá? De 10 a 1. Eles estão no 1. Eu coloco os almirantes como nível 1.5. Acima dos comandantes Yonkos. E um pouquinho abaixo dos imperadores. Tá? Não estou menosprezando. E isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que eles podem derrotar os imperadores. E vice-versa. É um jogo de xadrez. Lutas não são somente números. Não são somente luzes. Não são somente poesia. Existe toda uma estratégia que o autor cria pra isso. Um bom exemplo é em Hunter x Hunter. Que o próprio Togashi deixa claro que não existe isso de personagens mais fortes. Lá com o Nem. É um jogo de xadrez. Qualquer um pode vencer. E aqui o Oda pode usar toda a sua criatividade pra fazer isso. Mas analisando. Eu acho que principalmente esses dois aí que são poderosos. Eles estão próximos ali do nível dos imperadores. Tá? Acima dos comandantes. Eles poderiam derrotar qualquer um dos comandantes. Sim. E ainda teriam um belo do embate contra os imperadores. Vou até colocar aqui. Vou cumprimentar pra vocês. Quem que vai lutar no final de tudo? O Akainu vai lutar contra o Luffy? Como vai ser? Como é que vai ser dividido? Luffy, Barba Negra e Akainu? O Akainu vai se aliar, né? O próximo Mugiwara, quem sabe? Vai se aliar o Luffy pra derrotar o governo mundial? Eu acho que pode ocorrer uma possível aliança. Sim. A contragosto. Por conta do governo mundial. A gente nunca coloca o Insama na jogada quando a gente faz essas caracterizações de lutas finais. Mas eu não acho que o Luffy venha lutar com o Akainu. Caso o Akainu... O Akainu ele é complicado por conta da justiça absoluta dele. Onde coloca ele em um campo completamente deslocado de alianças com qualquer outro marinheiro que está do seu lado. Pô, você pega o Garp e o Sengoku. Como é que você vai colocar o Akainu do lado... Eles do lado pra lutarem juntos? Não dá. Como é que você vai colocar o Smoker? Como é que você vai colocar... Enfim, o Kobe? Não dá. O Akainu ele está isolado na marinha por conta dessa justiça absoluta. E eu acho que o grande inimigo final do Akainu pode ser o próprio Aokiji. E aí a gente vai ver, enfim, um duelo. Uma revanche do que aconteceu lá em Punk Hazard. Né? E aí vai conseguir derrotar o Akainu desta vez. E o Akainu vai começar a entender um pouco mais o lado da sua justiça. A justiça que ele quis passar. Porque eles são amigos de longa data, né? Cresceram juntos, mas nunca concordaram nos termos políticos da marinha e de suas justiças. Então, acho que é uma coisa legal que pode vir a acontecer. E eu falo bastante, né? Fala a verdade. Então é isso, galera. Bastante perguntas respondidas. E queria ter respondido as todas. Se preparem, porque logo após eu soltar os vídeos... Eu vou soltar pra vocês a data. Não vai ser agora, essa semana. Mas eu solto os vídeos sempre ao meio-dia. E após esse período, lá pela uma hora mais ou menos... Eu vou estar fazendo stream todos os dias. De segunda a sexta. E lá a gente pode bater um papo. Só trocar uma ideia. Mas eu aviso vocês. É melhor do que eu fazer live jogada aleatória, né? Então eu vou começar a colocar isso dentro da minha rotina. Do meu dia. De todos os dias fazer lives ali. A partir da uma até as cinco horas da tarde. E a gente vai ficar batendo papo. Não vai ser no YouTube. Já deixa adiantado. Vai ser lá no roxinho. Na outra plataforma. Onde fica mais fácil de fazer stream. E também não dá aquela matada no canal. Porque fazer live no canal. Você acaba perdendo um pouco de referências numéricas. Na hora do YouTube indicar novos vídeos. Tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntas pro próximo vídeo. Eu fico muito feliz que vocês participam. Gosto de vocês demais. Muito obrigado por tudo que já fizeram. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.